Fala pessoal, aqui é o Guiller falando com vocês novamente, tudo bem? Hoje, vim trazer aqui um vídeo diferente do que normalmente eu faço, então eu vou fazer aqui um unboxing de alguns periféricos de computador que eu comprei na Kabum. Então, não estou recebendo nada para poder indicar a empresa, mas de uma forma geral é onde eu compro peças para computador, eu sempre compro na Kabum, eu sinto confiança de comprar lá, então vamos ver se dessa vez continua assim. Então, beleza, está aqui a caixa, comprei algumas peças para o meu computador, para fazer um upgrade, então não vou falar o que tem na caixa, vamos acompanhar junto comigo aí, a abertura tapei aqui, meus dados, quadrinho junto com vocês, ó. Então, tudo lacradinho aqui, lacrado, tudo lacrado aí, então vamos lá. Um jeitinho aqui, levou seis dias para chegar, comprei no dia seis de novembro, Chegou dia doze, então a entrega foi rápida, né, é também os motivos pelo qual eu compro lá, então vamos ver o que tem aqui, né. Primeiro destacar que veio bem protegido, né, a embalagem, os itens que eu comprei com esse sacobolho aqui, então nada estava balançando lá dentro, isso é um ponto positivo, né, porque eu já comprei em lojas que mandavam vendar a caixa tudo batendo, então é uma preocupação que a empresa tem de mandar e que os produtos cheguem no destino, né, certinho, né, sem problemas, bastante plástico, olha aqui. Então, vou tirar o plástico para cá e vamos começar aqui com os vermelhos, né. Então, eu comprei dois fãs aqui, da Rise Mode, para fazer a exaustão do ar quente lá do meu gabinete. Parece bom, parece bom, deixa eu abrir aqui para ver, fora do plástico. Os parafusinhos para instalação, que legal, já vem com o cabinho aqui para conectar na fonte do PC. Parece boa, tem um Pzinho até, eu tenho umas outras aqui que são genéricas, elas são até leves, essa aqui tem até pesadinha. Eu acho que vai ser boa, tá com a cara de ser muito boa. Eu comprei também, assim, preferencialmente espero que seja silencioso, né, esse fã aqui, porque, né, o meu PC atualmente faz muito barulho com o cooler do processador. Então, quanto menos barulho tiver, melhor. Então, vou deixar para cá. O outro também está aqui. Parafusinho, mesma coisa. Cabinho. Legal. Um plástico de... parece qualidade. Não parece ser coisa ruim, não. Comprei também um pente de memórias. Está aí. Da RISE MODE também. Pente de 8GB. Então, meu PC, né, é um DDR3. Já não é, né, atual, mas por isso mesmo eu quis comprar. É... Porque daí conta, essa memória foi até um preço razoável, barato, né. Para fazer um WAPzinho na memória do meu PC. Para dar mais aí, mais um tempo de vida útil para ele aí. Então, vou testar também o pente de memória. No meu computador atual eu tenho... É... Duas memórias, cada uma de quatro. Só que as minhas são da Kingston. Aquelas... Memórias da... Hyper, né. Tem o dissipador de metal. Comprei essa mais simples para poder dar um... Um gás a mais. Aí eu vou ficar com 16GB. Comprei também... Um cooler... Air cooler, né. Justamente, pelo que eu falei aí... De... O meu cooler do computador atual ser o cooler box, né. O cooler original que me dá AMD. Então, quem tem... Sabe do que eu estou falando, né. O meu é um FX 8350. É... Com TDP de 125 watts. Então, já sabe que é um processador quente. E esse cooler box, quando dispara... Parece uma turbina de avião. É insuportável. E aí, minhas esperanças... Né. Estão depositadas nesse cara aqui. Também não foi... Esse aqui não foi caro, né. Um preço legal, um preço razoável. Tá aqui o modelo. Vou abrir aqui pra ver. E, né. Segundo... Vídeos que eu vi, estudei... Aparentemente... Aparentemente... Ele... Não faz tanto ruído... Quanto... O meu cooler box. Porque ele tem aqui... Esse... Radiador, né. Grande aqui... Pra fazer a dissipação. Então... E... Também... O cooler... Ou os coolers, né. Que são dois... Olha... Não tem a rotação tão alta, né. De RPM. Que faz com que não faça tanto barulho. Parece muito bom, hein. Olha... Parece muito bom. Agora é saber se cabe no meu gabinete. Mas eu creio que sim. Pelo que eu tô vendo aqui na minha mão. Eu creio que sim. É... Então... Parece bem legal, ó. Então aqui tem os... Heat pipes, né. De cobre. Olha... Muito bom a construção. O peso. Tudo, né. Aqui da Rise Mode. Também... Plástico de qualidade. Aqui... Eu vi muitos relatos falando sobre a questão da... Delícia grande, né. Assim... É... No sentido... Horizontal, né. E... A princípio tem problemas com... Memórias... Né. Que tem dissipador. E ficar batendo aqui. Mas também vi soluções pra isso, né. Que seria... Subir um pouco... Esse cooler aqui. Ou de repente até instalar... Né. Para o outro lado, né. Aí a gente tem que ver só na... Na hora da montagem. O que eu pretendo fazer no segundo vídeo. Mostrando aí... Como que ficou. Como que eu... Fiz a instalação. Mas... O radiador aqui, né. O dissipador de calor de alumínio. Vai ser muito bom. Vai ter bastante qualidade a peça. E pra mim... O importante... É resfriar meu processador... Com silêncio. Né. Porque... Eu sei que... Silêncio absoluto não vai ter. Mas... É... Que seja bem diferente do meu cooler box. Porque realmente é insuportável... O cooler da... Do AMD, né. Então... Realmente a gente tem que buscar... Uma outra solução que seja... Water cooler. Né. O mesmo air cooler. Mas silencioso. Então tá aqui. Gostei... Do material, né. E aqui vem... Junto dele... A pasta térmica. E o suporte... Né. Pra trocar lá na placa mãe. Caso necessário. Eu acredito que no meu caso... Talvez não seja necessário. Porque a pecinha da AMD... Que já fica lá. Talvez... Já se encaixe lá. Sem a necessidade de... Fazer a troca por essa peça aqui. Então isso aí também... Vai ficar... Pro... Segundo vídeo. A caixinha aqui... Do cooler... Não tem mais nada. Então... É isso. Vem uma pasta térmica. Que a princípio... Eu não pretendo usar. Porque eu já tenho uma pasta térmica lá. É... E... O parafusinho e o cooler. Tá aí. Né. Parece legal. E... Detalhe que ele... Também é RGB. Dá pra ver os LEDs lá. Não que eu... Faça questão disso. Nem sei se vai funcionar na minha placa mãe. A questão do RGB. Porque eu não sei se lá tem... É... Quatro pinos. Na alimentação do... Do fã do cooler. Do... Do processador. Isso aí a gente vai ver depois. Então... Deixa eu passar pra cá. E a mais aguardada... É essa aqui. Placa de vídeo, né. Eu tava sem... Placa de vídeo no meu computador. Então... Agora vou poder... Voltar a jogar... No computador. E... Tá aqui. É... Fiz um estudo, né. De mercado aí. Pedi a... Ajuda também... De um amigo meu que... Entende mais. Fica aí... Fica aí... Um... Um salve aí pro... Rafael. Que me ajudou... A decidir... Na compra aí... Dessa placa. Então eu escolhi... A placa da... Asrock. Tava entre essa placa aqui... RX 570 e... RX 580 da... Mancer. Na Pichal. E aí... Como eu disse pra vocês... Eu já tenho o costume de comprar na... Kabum. Há muitos anos... As peças do meu computador. E eu nunca tive problema lá. Então é aquilo, né. A gente... É... Dá preferência pra loja... Onde já deu certo as coisas, né. Eu não curto muito... Arriscar, não. Então foi lá de novo. Eu não tô ganhando nada pra falar da Kabum. Mas... Né... Assim... Até hoje... Não tive nenhum problema com... As compras que eu fiz lá. Então... Né... Nada mais justo do que falar bem da empresa que... Né... Tá aí... É... Trabalhando certinho. Com honestidade no mercado. Então é isso aí. Então a placa tem 8GB. DDR5. DirectX 12. Pra muita gente, né. Que tá vendo o vídeo. Talvez vai achar que essa placa aqui já tá desatualizada. Mas... É... Por tudo que eu assisti nela. Ela roda bastante coisa aí. Atual. Obviamente que ela não vai rodar. Não é uma placa ultra. Mega Blaster aí. Que vai rodar tudo no talo. Mas... Né... Principalmente coisas atuais. Mas... Eu também comprei por uma questão de... É... Nostalgia de jogar os games que eu jogava no PC. E aí eu sei que ela vai dar conta... Com sobra. Porque tinha placas mais antigas. Que... Né... Já rodavam. E essa aqui... Vai ser tudo... No máximo. Né... Então vamos abrir aqui pra ver a placa. A princípio já não tinha nenhum lacre. Abriu não. Sem nada aqui. Vamos ver. O que tem aqui. O seu manual. É... É um manual de instalação. Na placa. Que... Tem aqui em inglês. É isso aí. Isso aí. A gente olha depois. Se precisar... No próximo vídeo. O intuito agora é mostrar as peças. Eu acho que abre aqui. E aí... A questão da pesquisa. A gente fica com medo de comprar em outros lugares. Não precisa ser placa já... É... Reutilizada. Né... Placa usada e colocada no mercado como nova. E aqui eu estudei. E vi os casos... Né... Em relação a essa placa. Todo mundo falando que a placa... Nova. Que não tinha indício nenhum de estar... Usado. Então vamos ver aqui a linha. Né... Se também... Prossegue isso. Porque até então não tem lacre. Nenhum. Deixa eu só... Antes de pegar aqui... É... Tirar a estática né. Talvez eu não vou aqui. Pegar um metal qualquer aqui. Só para descarregar a estática. Não dá para arriscar né. Melhor não arriscar. Então... Beleza. Vou pegar na placa aqui. Ó... É bonito hein. É... Eu estava com receio de não caber no meu gabinete. O meu gabinete não é novo né. Também... É um padrão mais antigo. Mas... Aqui na minha mão... Já... Vejo que vai cabecinho. Né... Ela não é tão grande. Então... Só para... Efeito de comparação. Deixa eu colocar essa caixa para cá. Eu vou colocar aqui na... Nessa... Plataforma aqui. Só para vocês terem uma ideia. Que não fica muito claro nas especificações. É... Qual o tamanho dela né. Então... Ela tá marcando aqui... 24 centímetros mais ou menos. 24. Então... Aí já dá para ter uma ideia melhor né. Essa da Asrock. Então... Tá aqui... Tá com plástico direitinho. Vamos ver aqui o barramento né. O barramento já tá com a proteção aqui. É... Novinho. Novinho. Não tem indício nenhum... De uso. Focar ele. Foca... Foca a câmera. A câmera tá com dificuldade de focar. Enfim. Estou vendo aqui... É... Pessoalmente. E... Não tem nenhum indício. Se é realmente uma placa usada. Então vamos ver as soldas aqui. Talvez não fique muito claro aí para vocês. Porque a câmera tá... Com pouco dificuldade de focar. Vou tentar pegar... Aí. Tá aqui. Já dá para ver. Então... Tá tudo certo. Relação aqui das... É... Saídas da placa. Uma... Uma... HDMI. E... Três... DisplayPorts. Uma placa... É... Bonita. Só senti falta de um backplate. Aqui atrás. Acho importante né. É... Não sei se atrapalha muito na questão de... É... Dissipação do calor. Mas... Acredito que seria bom né. Por conta de proteção do circuito aqui. Mas enfim... É... Não tira... Não tira... Aqui a beleza da placa né. A placa legal. Placa bonita. Pesadinha. E... Vamos... Testá-la né. No próximo vídeo aí. Onde eu vou mostrar... É... A... Montagem né. Que eu vou fazer. Do PC. Do PC. E o teste né. Então... Comprei... Uma placa de vídeo. Um aircooler. Uma memória. De 8GB. Dois fans. Então é isso. É... É o upgrade que eu vou fazer. Para jogar no PC. É... Espero que dê... Que tudo funcione direitinho. Isso aí... É... Você vai continuar acompanhando comigo no próximo vídeo aí. Então... Vou pedir para você... Deixar... Seu like. Se inscrever no canal aí. Já estou quase nesse momento que estou gravando esse vídeo aqui. Estou chegando próximo dos 400 inscritos. Então eu agradeço... Por cada um que se inscreveu aí no meu canal. É... É... Ajudar... Você... A... Fazer compras... Mais assertivas né. Eu trago aqui produtos... Que eu... Acho que vale a pena. Custo-benefício. Né... Eu dou... Né... Minha opinião sincera. Porque eu não... Tenho patrocínio. E nem... Né... Faço questão... Minha questão é... Né... Assim... Ser honesto com você. Então... Assim... O que eu peço... Em troca... É que você... Continue me acompanhando aí... Se inscrevendo no meu canal... E deixe seu like... Faça um comentário aí... Sobre... O vídeo... Vamos trocar uma ideia aí... Né... Sobre... É... A sua opinião... Né... Em relação... Aos meus vídeos... Tem vídeos variados aí... De produtos variados... Fique à vontade aí... Eu já... Ajudei... Várias pessoas... A se decidirem... Por comprar algum item... Algum produto... Né... Já tem muitas pessoas aí... Que comentam no canal... Então... Muito grato... Por cada um... Que tá aí... E... Me ajudem aí... A crescer... Né... E eu tô aqui... Mostrando... Né... Mais esse vídeo aí... Porque... Né... Dia... A dia... Tem gente chegando aí... Gente nova... É... É... Curtindo... Comentando... Agradecendo aí... Isso me estimula... A continuar aqui... Gravando vídeos... Trazendo novidades... Dicas... Né... Pra você... É... De uma maneira honesta... Né... Porque eu... Assim como você... Sou consumidor... E quero ter... Fontes de informação... Confiáveis... Aqui... Né... No Youtube... Então... Tô fazendo parte dessa... Né... Nesse conjunto de pessoas... Que querem fazer... A coisa certa aí... Que é dar... Informação de qualidade... Informação real... Sem mentiras... Sem... Eh... Patrocínio... Sem... Trazer o que é realidade... Né... Então é isso... Próximo vídeo... Vou... Mostrar... Aí... A montagem... Testes... Então... Continua me acompanhando aí... Pra esse... Mais vídeos... E... A gente se vê no próximo vídeo aí... Tá certo? Então... Até mais... Muito obrigado... A gente se vê no próximo vídeo... Valeu...